O Brasil vai fechar o ano com resultado recorde de exportações no agronegócio, com mais de 100 bilhões de dólares. O recorde anterior foi registrado em 2013, quando o Brasil alcançou a marca de 99 bilhões de dólares em exportações do agro. Em balanço apresentado à imprensa, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou medidas tomadas durante a gestão do governo Temer, que trouxeram mais eficiência para o setor, como a desburocratização. Um programa de desburocratização bastante forte, de mudança de legislação, mudanças de regras, readequando para o momento que nós vivemos, que tinham coisas muito antigas e que às vezes não eram nem mais cobradas pelos fiscais, mas ficavam ali sob pena de um dia desse ser cobrado, ser multado por assistividade. Foram 1.070 normativas que foram entregues, foram mudadas. O número de entidades que participaram foi de 153 entidades representativas do setor agropecuário, que aqui passaram e aqui deixaram as suas sugestões naquilo que era possível a gente fazer aí de mudanças para deixar o ambiente de trabalho e de produção bem mais à vontade. Em outra frente, os contratos do Ministério foram revisados e, com a economia gerada pela redução de gastos, foi possível, por exemplo, comprar novos veículos para a defesa agropecuária. Outro ponto destacado no balanço da imprensa foi o fim das interferências políticas nos métodos de inspeção federal, com a adoção de um novo sistema e retirada do controle das superintendências estaduais. A medida veio após operações da Polícia Federal revelarem fraudes na liberação de carne e frango para a venda. Entre os resultados das medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura nos últimos dois anos e meio, está a abertura de novos mercados para o agronegócio brasileiro. Ao todo, 78 produtos começaram a ser vendidos para 30 novos países de 2016 para cá. São esses números que nos deixam bastante animados das coisas que aconteceram aqui no Ministério da Agricultura.